Fala apostadores, bom dia, né? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Panther Bets, Marcos Alexandre por aqui, mais um videozinho pro nosso canal e vamos aqui para os jogos de hoje, né? Que tem alguns jogos até interessantes de ligas over, principalmente que as ligas que a gente trabalha, que é pra buscar gols, né? Eu não trabalho com back, trabalho com gols no primeiro tempo e também agora a planilha que ela pode nos ajudar a fazer duas entradas, né? Tanto no primeiro tempo quanto na segunda ou você que trabalha aí no FT, gols no primeiro tempo ou também over 1,5, 2,5, a gente também buscar as melhores porcentagens, né? E melhores entradas. Antes de começar a mostrar a lista, peço desculpa que era pra ter feito um pouco mais cedo, porque já tá quase em cima de começar os jogos, mas quem vai acompanhar por aí é pra gente poder registrar aqui, né? Esse aqui é um registro pra que a gente possa ver se a planilha tem ou não acertos importantes, né? Ela erra também, mas acerta mais do que erra. E deixar aqui registrado que os jogos que a gente faz, a planilha acompanha, né? Da melhor forma possível pra gente ter as melhores entradas. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo pra alguém que queira comprar a planilha ou goste também desse conteúdo e que também queira tirar algum proveito das análises que eu vou fazer aqui. São análises simples, né? É a planilha que já praticamente faz 100% pela gente, a gente só vai interpretar e vai projetar num cenário pra esse jogo, né? A partir que a planilha nos faz todas as análises, né? Então, eu separei os jogos da Noruega que vai acontecer, é uma liga que eu gosto de trabalhar, é uma liga boa. E eu separei os jogos, todos os jogos que vão acontecer hoje, desde o Sapersborg até o Odd Gradland contra o Molde, pra que a gente possa tentar lucrar aqui nesse jogo, né? Tá aqui em live, ainda não começou, né? Os jogos do placar ainda não terminou, né? Que ela não começou. E o que temos aqui? O Sapersborg contra o Viking é um jogo que desanda para o Sapersborg ser vencedor dessa partida. Acredita que o Sapersborg vença. Há uma expectativa de um 2,5. Há uma expectativa de BTTS muito alto, com 64%. Então, já dá pra ver que é um jogo que a gente vai caminhando pra over no primeiro tempo também, né? Tá aqui, mas tá em 78, já encostando em 80%. Então, já é um jogo pra gente deixar aí reservado, pra ficar de olho nele, né? Se tiver lá na Bet365, se você acompanha por qualquer outro aplicativo aí, que tiver com muita intensidade de gols, é porque já tá muito próximo ali de 80%. 75% já é, ela já acusa que tenha gol no primeiro tempo. Mas passando de 80%, já é muito provável acontecer, né? Como tem batida em muitos jogos, quem tem a planilha sabe o quanto ela acerta de HT. Então, ela diz aqui que tem 79% e empurrou esse jogo também para o segundo tempo. Quer dizer que ela acredita. Vamos lá, repetindo novamente o que eu falei nos vídeos anteriores. Ela agora faz o seguinte, ela diz, olha, esse jogo aqui no primeiro tempo, né? Tem chance de acontecer gol no primeiro tempo e ela não acredita que esse jogo termine 0x0. Ela não acredita. Claro que os jogos, quem vai definir são os jogadores, mas ela, pela análise dela, ela não acredita que saia 0x0. Então, tá aqui um over 2,5 no FT, movimentação no primeiro tempo, porque a base de movimentação do primeiro tempo a gente tira pelo 0,5, né? Quanto mais alto aqui, mais chances nós temos de ter gol no primeiro tempo, então já é movimentação de gols. E no segundo tempo, com 77%, já é uma porcentagem boa. Tanto é que tá ok que não teremos jogos aqui ou 1x0 no primeiro tempo e permanecer 1x0 no segundo. Ela acredita, mesmo sendo 0x0 no primeiro tempo, no segundo ela acredita que tenha movimentação de gols pelo histórico desses times, né? No segundo tempo. Por isso que é uma planilha diferenciada hoje. O outro jogo é o Hang Sout contra o Sunderford. Esse jogo, nós temos aqui um pouco de um jogo under, né? Não tão muito bom pra over 1,5, mas ninguém sabe como é que eles vão se comportar. Variado os jogos daqui, os times estão só com 34% que o Sunderford pode vencer o Hang Sout. 73% é provável que aconteça 1,5. Tá jogando esse jogo extremamente para 2,5. Ela não acredita que tenhamos BTTS. Um provável é o jogo ht, né? E aqui não tem tanta movimentação no segundo tempo. Então, não, 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 pra mim não vai, não vou em busca desse jogo aqui, não. Tá? Vamos lá. O Aslund contra o Tronsol. O Tronsol tá com 52% de chance de vencer, superioridade. 75% em cima do over 1,5. Ali 2,5, o Under 2,5 não aconselha a entrar, né? Esperar aqui pra bater 1,5. Ou você empurrar esse jogo, porque, na verdade, esse jogo tem uma tendência de um gol no primeiro tempo. Então, a planilha acredita que o HT seja bem movimentado no primeiro tempo, tenha condições de ser movimentado. Como também no segundo tempo, há uma chance, uma boa chance de acontecer mais gols no segundo tempo. Ou um 0x0 no primeiro tempo, um golzinho no segundo tempo. Já é pra se olhar até que minutos vai acontecer esse gol. Então, você pode escolher aí a vitória do Tronsol, né? Fora de casa. Ou esperar aí pegar um golzinho no HT, que tá 89%. Como eu falo, sempre acima de 80% vai ficar verdinho aqui, pra gente poder ver que o critério tá dentro. Bodoglint e Rakam. Bodoglint sendo aqui favorito, também 54%. Há uma chance de um jogo pra desandar pra 2,5. Se espera-se pelo menos um BTTS também muito alto, com 64. Gol HT 95, muito acima, né? Mostra que há uma... como sempre os jogos do Bodoglint têm sido jogos bem movimentados no primeiro tempo. Como ele joga, no caso aqui no segundo, eles não acreditam que tenha tanta movimentação, mas em compensação tá muito alta a média. Tá 63, tá um pouco de risco de entrar, porque ele pode matar o jogo no primeiro tempo, devido a ele ser um time muito superior. Então, ele pode matar o jogo aí com 3, 2x0, 3x0 no primeiro tempo, caso o Rakam não esteja bem hoje. Então, é a projeção do jogo também. Por isso que a movimentação no segundo tempo cai muito do Bodoglint. Tanto é que é 63% de gols no segundo tempo. E aqui o Valerenga contra o Stronget 7, né? Um jogo que desanda pra over 1,5. É provável que aconteça um BTTS, tá em 59. O HT tá bem movimentado. Ele já empurra também pro segundo tempo, onde tem uma boa chance de termos gols. Terminou 0x0 no primeiro tempo. Se caso acontecer, não acontecer gol aqui no HT, ela ainda acredita que no segundo tempo não fica esse jogo no 0x0. Nem muito menos se terminar 1x0 aqui, não terminaria também 1x0 no segundo tempo, o que ele joga a projeção, porque tem movimentação de gols nesse jogo, entre esses times. O Stambeak contra o Rosenborg. Rosenborg pra vencer, 39, a diferença tão pouca. Não tem tanta movimentação de over 1,5. O FT, né? 73% é provável. Ele não acredita que tenhamos aqui um BTTS e muito menos gols no primeiro tempo. Mas, em compensação, esses times se movimentam muito no segundo tempo, com 77% de chance de acontecer gols também no segundo tempo. Caso aqui se confirme o que a planilha tá dizendo pra gente. Olha, tá dizendo, ó, pô, aqui tá meio ruim pra gente pegar gol no primeiro tempo. Eles não tem tanta movimentação no primeiro tempo, né? Ultimamente não tem movimentado muito no primeiro tempo. Mas, o segundo deles parece ser um pouco melhor, tem mais chance de sair gols. Então, a gente também fica de olho nesse jogo. E o Ward Grandland contra o Moldeer. Jogo extremamente over. 51% do Moldeer vencer. superioridade total. No caso aqui, pra over 2,5, provável BTTS 60, até mesmo porque o Moldeer é muito superior. Igual também o Moldeer glint aqui, né? Que esse BTTS com 64% é pela superioridade. Ela encontrou um fator aí que o Rakan possa também fazer um golzinho e como também o Moldeer possa sofrer aqui um golzinho. É provável que ele sofra um gol, né? Provável. Já o HT tá um pouco ali perto dos 80%. Tá 78%. Já passou de 75%. Então, já entrar com um pouco de cautela. Já no segundo tempo, já cai um pouco o desempenho desses times com 58%. Não quer dizer que eles não façam gols. Mas, não tem tanta movimentação nesse segundo tempo. Então, basicamente, é a projeção que eu fiz pra ir os jogos de hoje, né? A escolha aqui pra mim são esses jogos aqui que estão selecionados de HT, né? Do Haslund, Bodoglint e Valerenga. Vou esperar pegar esses gols no primeiro tempo, principalmente desses aqui. E do jogo do Stambeak e Rosenborg, se caso termine 0x0, eu vou buscar que saiba pegar um golzinho à frente dentro aí do segundo tempo, caso aconteça a projeção, caso aconteça o que está sendo desenhado por esse jogo. Então, gente, é rapidinho, só pra gente poder passar esses jogos de hoje, né? Quem quiser comprar a planilha, tem aí à disposição o link na descrição do nosso vídeo, né? Entre em contato comigo, tô aqui à disposição pra tirar qualquer dúvidas, dar suporte. Quem sabe aí, quem é meu cliente sabe o quanto eu me dedico a atender todos, a responder vídeo, mando vídeo, mando áudio, sempre respondendo a todos da melhor forma possível, sem deixar nenhuma margem de dúvida. Pode mandar recado, pode pedir aí dicas que a gente vai ajudando da melhor forma possível. Bacana? Então, esses jogos, quando terminar, eu faço outro vídeo pra ver como se saímos nesses jogos só da Noruega. Tem outros jogos também que eu vou deixar, quando eu terminar, eu vou fazer um vídeo falando aí como é com relação aos jogos de hoje, tá bom? Um abraço pra todos, fiquem todos com Deus, a gente se encontra num vídeo logo mais e mais um vídeo pra gente ver como se saiu a nossa planilha. A todos um bom jogo aí, bons jogos, né? Bom domingo, até logo mais!